Hoje vamos falar de algo que está acontecendo na Amazônia, que é muito triste. As queimadas na Amazônia geralmente começam devido a uma combinação de fatores naturais e humanos. Entre os fatores humanos destacam-se o desmatamento ilegal para a criação de pastagens e plantações, além de práticas agrícolas inadequadas que utilizam o fogo para limpar a terra. A seca prolongada também contribui para a propagação dos incêndios. Os estados mais afetados pelas queimadas incluem Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso e Acre. No entanto, a fumaça gerada pelos incêndios não se limita a essas regiões e pode se espalhar por grandes distâncias, afetando outras partes do Brasil e até países vizinhos. As queimadas têm um impacto devastador na fauna e flora da Amazônia. Milhares de animais perdem suas vidas ou seus habitats, incluindo espécies ameaçadas de extinção. A flora também sofre com a destruição de árvores centenárias e a perda de biodiversidade. As comunidades indígenas são particularmente vulneráveis aos efeitos das queimadas. Além da perda de território e recursos naturais, essas comunidades enfrentam riscos à saúde devido à inalação de fumaça e à contaminação de fontes de água. Nesta semana, a fumaça das queimadas na Amazônia chegou ao Rio Grande do Sul, cobrindo diversas cidades e deixando o céu acinzentado. A Metisul Meteorologia informou que ventos do norte trouxeram fumaça para a região, afetando a qualidade do ar e aumentando as temperaturas locais. As queimadas na Amazônia são um problema complexo que requer ações coordenadas de governos, ONGs e comunidades locais, para serem mitigadas. A conscientização e a educação sobre práticas agrícolas sustentáveis, além de políticas rigorosas de proteção ambiental, são essenciais para preservar esse ecossistema vital. Deixe nos comentários qual é a opinião de vocês sobre tudo o que está acontecendo na Amazônia. Espero que acabe logo e que tudo volte ao normal como era antes. Até a próxima, pessoal!